Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e a Binance deu mais um passo na direção da entrada dela no Brasil, algo que já sabemos que é certo e o que exatamente aconteceu nesse exato momento, tá? Foi uma questão de troca de sociedade de uma das empresas envolvidas com a Binance Bom, e antes de tudo, tá? O primeiro link que estará na descrição é dela, essa que é a maior corretora de criptos do mundo usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada com a Binance você não sabe o que é robô de operações, você não sabe o que é uma API, você não sabe configurar esse tipo de coisa tá? Então acessa esse link porque ele é um tutorial completo lá que eu mostro como funciona e tudo mais inclusive, eu estou agora colocando um... eu fiz um vídeo, né? colocando uma banca aí de cerca de 50 mil reais para operar na verdade 10 mil dólares, né? O que quase equivale a 50 mil reais e todo tipo de operação que eu estou fazendo, ó, estou compartilhando no Telegram faço operação, compartilho no Telegram, gravo vídeo a respeito só que os vídeos estão sendo gravados lá no canal Marcos Eduardo e não nesse canal aqui mas então dando continuidade aqui, meus amigos a Binance, então, ela não tinha sede oficial no Brasil ela não tinha empresa constituída no Brasil mas ainda assim tinham processos contra a Binance e o que acontece é que tinha uma empresa chamada BFintech que não é a Binance e que diretamente não tem nada a ver com a Binance em que o CZ, que é fundador da Binance, era sócio e toda vez que alguém ia processar, pelo menos muitas das vezes que alguém processava a Binance ia lá e processava a BFintech, tá? Só que a BFintech não é a Binance eles já falaram isso aí por diversas vezes e tudo mais e o que acontece agora é que de acordo com a Junta Comercial de São Paulo, a Juscesp a Binance Holdings agora oficialmente é sócia da BFintech e o CZ saiu da sociedade da BFintech e entrou a Binance diretamente bom, então com isso a gente vê que existe aí a entrada da Binance no Brasil a maior preocupação de todas as pessoas é em torno da declaração, imposto de renda então, porque até o momento, como sendo uma corretora internacional ela não passava nada para a Receita Federal ela tinha até um contato que os órgãos regulamentadores poderiam falar com ela e solicitar informações específicas mas não era algo voltado assim para você sair pegando dados para cruzar lá na Receita Federal e tudo, tá? e como ela está entrando no Brasil, então a tendência é que ela vá passar e na verdade a grande questão disso tudo é que muita gente está saindo da corretora por conta disso os clientes da Binance, em grande parte, não eram a favor desse tipo de política dela se tornar brasileira, entrar aqui e passar tudo para a Receita um dos ideais do Bitcoin, ou em torno das criptomoedas é justamente você ser o seu próprio banco você não depender do Estado você não ter nem registro no Estado você ter o maior distanciamento possível do Estado e dos moldes atuais estatais empurrados aí pelos bancos só que, talvez alguém pergunte assim ah, mas você ainda assim vai lá e indica o link da Binance fala para as pessoas usarem a Binance e eu sou bem claro quanto a isso eu não sou a favor da entrada da Binance no Brasil mas ao mesmo tempo eu sei que tem um cara que ele vai se deparar com a Mercado Bitcoin com a Foxbit e com várias outras corretoras e a Binance ele, trabalhando com a Binance ele vai ter melhores opções para trabalhar então assim para quem já está nesse meio para quem assume a presença e o seu cadastro diante da Receita Federal e suas movimentações por consequência então não vai fazer diferença com a corretora brasileira qual corretora brasileira a pessoa vai trabalhar porque todas fazem o repasse a Binance vai passar a fazer o repasse só que se você for considerar Binance tem bem mais opções de investimento tem bem mais volume financeiro tem mais opções para você ganhar dinheiro num contexto geral e isso é comum quanto mais volume e mais dinheiro uma corretora tem mais opções para a pessoa ganhar dinheiro ela começa a ofertar então a gente ainda não tem certeza assim a Binance está passando para a Receita Federal eu tenho o meu contato aqui que é a Ana Paula Rabelo já falei dela para caramba aqui no canal e tudo ela trabalha com essa parte de declaração de posto de renda ela que faz o meu inclusive do declarando bitcoin que é um blog também e também tem o o canal no youtube você coloca lá declarando bitcoin você vai encontrar o material que a Ana faz e assim se tem alguém que vai saber a hora que a Binance está fazendo o report vai ser a Ana e assim a gente conversa bastante tá então aparecendo um momento agora está reportando eu vou ligar a câmera aqui e gravar o vídeo para vocês falando a respeito então é isso aí pessoal BFintech agora é da Binance e ai faltou não isso daqui também é interessante o CISI ele publicou 9 dias fez um acordo de aperto de mão com o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e ele aceitaria criptomoedas para pagamento de imposto e a Binance em troca abriria um escritório no Rio e o Eduardo Paes cumpriu o acordo dele de boca e o CISI agora falou que eles estão trabalhando para cumprir a parte deles então vai ter escritório da Binance não só em São Paulo mas no Rio aliás em São Paulo não tenho como ter certeza se vai ter eu acredito que sim porque a maior parte das coisas acontece tudo aqui e não vejo motivo pelo qual não tenha pelo menos um mini escritório aqui então é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido e até mais